Oi pessoal, eu estou aqui no Ferry, partindo de Phuket até Pipi e eu vou mostrar para vocês como é o embarque, quanto custa, como é essa viagem, como é dentro do Ferry como é o desembarque até lá, confira aí e nos acompanhe Vamos lá? Chegamos aqui no porto, vamos embarcar, essa aqui é a frente, tem esse lado e esse lado seguindo de Phuket para Pipi a gente entrou por ali, essa aqui é a entrada, pegamos os vouchers Estamos embarcando aqui, estamos embarcando aqui, passamos por lá, não dá para filmar por causa da rapidez Ó pessoal, tem aquele bilhete, depois daquele bilhete a gente recebe o cartão para passar na catraca e o adesivo no peito E esse aqui é o nosso de saída agora, até Pipi A gente já comprou os dois, de cor Pipi para a Cabe, que é esse aqui, ó, dois E esse aqui agora, que é o que a gente está saindo aqui de Phuket para Pipi Então é isso, a gente já está aqui no Ferry E eu vou fazer uns vídeos já já para vocês, lá em cima com detalhe, depois que sair Para vocês verem como é o Ferry, pelo menos sem ar-condicionado Para vocês, dentro do Ferry, como é que é E essa aqui é a parte de cima, ó A gente vai ficar lá na parte de baixo Olha, a parte de baixo só tem esses buracos E esses buracos a gente não vê nada, assim, sentado Mesmo, na parte de baixo E o pessoal aqui, tem que chegar cedo É bom chegar cedo, porque a gente nunca encontra, principalmente se você tiver a dois Nunca encontra espaço para dois A gente teve sorte, a gente não chegou tão cedo, mas conseguiu pegar um lugar para dois Na parte de cima, já começou a andar o Ferry E esse lado aqui, ó A água, o biscoitinho, o café, tudo de graça Aqui já tem que pagar, já é a lanchonete Ilhas e ilhas A vista aqui em cima é muito mais bonita para você fazer a viagem Mas só que a gente chegou muito tarde, já estava tudo lotado A gente estava lá embaixo, lá embaixo não dá para ver nada Então, dica aí, chegar mais cedo para pegar um lugar bom Aqui tem até uns lugares vazios, mas é unitário Que o pessoal viaja só ou em casal, acaba aqui sobrando só um lugar E alguns ainda tem a casa de pau de ocupar o lugar com mala Mas, ó, a vista é bem melhor daqui da parte de cima E você vê várias ilhas ao redor Ó, gente, como eu já filmei, isso aqui é o servi da borda Um biscoitinho, a água e o café E, ó, aqui, ó, a gente não consegue ver nada Só são essas bolas aqui, essas embaçadas Então, vão em cima Onde tem a parte dos banheiros Ó, o banheiro masculino E banheiro feminino também, aqui, ó O cerro é bem bagunçado Olha onde ficam as malas Vai ficando pelo meio do caminho Aqui existe o cerro onde a gente estava, que eu mostrei para vocês A entrada A parte superior E a superior da superior A melhor, eu achei, é do meio A superior tem muito sol E aqui é a área dos fumantes Tem área para toda E aqui o pessoal que está passando mal Vem pra cá, ó Porque enjoa mesmo, ó Gente, é ferro, enjoa bastante E, claro, a paisagem que a gente vê várias idiotas ao redor Isso é ótimo Se você passar mal, aqui na Tailândia É assim, ó Que se escreve Eu quero sal Eu pedi sal em inglês e ninguém entendia Eu fui com o guia, o guia Eles não sabem Eu falei porque Eles não sabem falar inglês, é ele Mostra isso para eles que eles vão entender Aí depois que eu mostrei isso Eles me deram o sal Para São Caio É desse jeito aqui que fala Eu quero sal Para vocês agora O segundo piso É assim, ó Então, aqui no segundo piso Tem a lanchonete Muito vento Não sei se o ar vai ficar bom Aí o pessoal fica aqui Vai na frente, ó E a gente não vê o mar Amar, 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 amar E algumas vidas Vou lá para cima agora Para o último piso Para mostrar para vocês Subindo aqui Aí o pessoal para na escada Pode? A gente só para vocês Com a gente Sai no meio do caminho também Cabelo Parte de cima É assim A maioria que é gringa Eles adoram o sol Mas Bem forte aqui o sol Quem gosta É toda a paisagem lá na frente Vamos ver se eu chego lá Cheguei em cima Vem na flor Quase Olhem na paisagem Volta a me levar E ó A parte de cima é assim Não adianta A gente fica destabelada mesmo Quanto parte superior Estou filmadas Para vocês verem Como é o ferro Aqui Agora eu vou ver Se você descansa um pouco Porque eu não paro Quero ver tudo E essa é a pista Pessoal Pessoal Uma coisa curiosa aqui da Ásia Que eu vou falar para vocês Isso vai para qualquer lugar Que você estiver viajando na Ásia São os pés Os pés para eles É considerado a parte mais suja do corpo Então se você levantar o pé Colocar em qualquer lugar Tirem os sapatos Esse aqui Está vendo? Ele está certo Ele tirou o sapato Está de meio Então você tem que tirar o sapato Do calçado Para colocar o pé em cima De alguma coisa Ou entrar dentro De um ambiente Claro que tem uns que diz Não, não precisa Porque é turístico Eles já deixam Mas se você puder tirar E deixar no cantinho Seu sapato Ou sandália Eles não vão roubar É cultural Aquele ali Vocês estão vendo Ele já está com o pé em cima Com o sapato Aquele e o outro também Todos são turistas Mas a gente tem que Pelo menos respeitar um pouquinho E tentar entender a cultura Para a gente não invadir tanto Claro que eles vão reclamar Porque são turistas Mas de forma geral Usou sapato Não coloque em cima de nada Se você for colocar seus pés Em cima de uma Em cima de uma cadeira Em cima de uma mesa Seja o que for Sempre tirem o sapato Ou vão descalço Ou vão comer a mesa Por mais que esteja com chulé Mas não coloquem Não Está vendo? Não coloquem os pés de vocês Em cima de alguma coisa É uma falta de respeito extrema Porque os pés São as partes É a parte mais suja Do corpo para os orientais Tá bom? Dicas aí de respeito E cultura Em outros países Jo viajou Chegada em Pipimata Acabamos de chegar aqui em Fifi A briga aqui sempre para filmarem Linda paisagem Chegando Olha só Sai de lá Estamos atracando aqui Gente A paisagem é espetacular Não é o que vocês estão vendo aqui Nesse vídeo É mais que isso Nossa Que sensação gostosa A mesma que eu senti no passado No Satuã Surreal Ó Todo mundo lá filmando Agora todo mundo vai começar a descer de uma vez É claro E eu posso Que sensação gostosa Que sensação gostosa E na verdade É claro Não é só Que sensação gostosa Para mí Agora leis Só que as pessoas A CIDADE NO BRASIL 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 Agora sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL